A sua frequência vibracional é determinante para saber se você vai conseguir realizar o seu pedido com a lei da atração. Quando você está em uma frequência baixa, o seu estado de consciência é limitado e a sua percepção fica restrita. Por outro lado, quando a sua frequência está elevada, você alcança um estado de consciência mais elevado e a sua percepção se expande. Nesse estado, resolver os problemas é muito mais fácil. Eles se resolvem praticamente sozinhos. Muitas pessoas mandam mensagens perguntando como aumentar a vibração e existem várias coisas que você pode fazer para elevar a frequência. Existem inúmeras maneiras de elevar a nossa vibração. Eu vou dar algumas sugestões com base no que costuma funcionar para a maioria das pessoas. Aquilo que funciona pode variar para cada pessoa, então o importante é seguir o que faz você se sentir bem e que te conecta com uma vibração elevada. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer 10 dicas. Dicas efetivas para aumentar a vibração para você conseguir realizar os seus pedidos. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Vamos lá. Dica número 1. Faça constantemente mudanças positivas. Essas mudanças podem ser no seu estilo de vida, suas crenças, suas amizades, seus ambientes. Use a sua intuição para identificar o que precisa ser alterado para viver em uma frequência elevada. Dica 2. A música é uma das ferramentas vibracionais mais incríveis que nós temos. Ela pode ser usada para o nosso bem ou para o nosso mal, mesmo sem saber. Ao usar música, você alinha a sua vibração com a frequência da música que você está ouvindo. Então, seja sincero. Quais músicas fazem você se sentir bem? Comece a perceber. Como é que você se sente ao ouvir certas músicas? Tanto na questão da letra, quanto da própria batida da música. Como é que você se sente? Triste? Agitado? Ansioso? Raivoso? Você se sente com a sua vibração mais baixa? E perceba também quais músicas deixam a sua vibração mais elevada, tendo sentimentos mais positivos. Dica número 3. Passe mais tempo por perto de pessoas, lugares e coisas que têm uma frequência elevada. Isso pode incluir mentores, amigos, animais. A natureza é um ótimo exemplo de algo com uma frequência elevada. Ao passar mais tempo com a natureza, você eleva a sua vibração. Dica 4. Tudo que é inspirador aumenta a sua frequência. Leia livros que te fazem se sentir bem. Assista filmes que te inspiram. E ouça pessoas que te despertam para coisas mais elevadas. Permita-se ser inspirado. Busque experiências que te elevem. Dica 5. Exercite-se. Mexa o seu corpo. O movimento físico faz a energia circular. Oxigena o cérebro e também estimula a liberação de endorfinas. Que são químicos que elevam a frequência. Essas endorfinas nos levam à alegria. Aqui é importante você escolher um exercício que você realmente gosta. E não algo que você se força a fazer. Se você se sentir incômodo ao fazer o exercício, isso vai se opor à elevação da sua frequência. Escolhe uma atividade física que você curta fazer. Dica 6. Pratique gratidão. Você pode ter um diário da gratidão. Em que todo dia você faz uma lista de 10 coisas pelas quais você é grato. E se você não é muito do tipo que gosta de parar para ficar escrevendo? Se escrever for difícil para você, você pode fazer o exercício da gratidão de forma verbal. Ou mesmo apenas reparando em coisas pelas quais você é grato. Por exemplo, se você estiver dirigindo e alguém abrir passagem para você trocar de pista, você pode pensar gratidão, obrigada. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que você pode buscar ver coisas da sua rotina que sejam positivas. Para você se sentir grato. Dica número 7. Passe um tempo na água. A vibração da água é muito semelhante à energia pura da fonte. Então, ao passar um tempo na água, você ressoa em uma frequência próxima à da fonte. É por isso que tomar um banho é tão relaxante e revigorante. Passar um tempo na água nos purifica vibracionalmente. Uma das coisas que pode te ajudar a elevar a frequência quando você estiver para baixo é o contato com a água. Pode ser um banho de chuveiro, de mangueira, de piscina, de banheira. Um banho de mar ou de rio. Tudo depende da sua realidade. Busque o que for possível para você e o que faça você se sentir bem. Dica 8. Pratique atos de bondade. Irradiar amor externamente nos coloque em uma vibração alta. Praticar atos de bondade é uma das melhores maneiras de aumentar a nossa vibração. Faça atos de bondade. Dica 9. Faça questionamentos sobre as suas próprias crenças. Questione-se. Mas será que isso é assim mesmo? Questionar se leva a um nível maior de conscientização e nos liberta da ilusão, dos medos e das limitações. Quanto mais nós nos conhecemos e saímos da nossa zona de conforto, mais fácil é manter permanentemente uma frequência elevada. Por fim, dica número 10. Ria e sorria. Qualquer coisa que nos faça sorrir ou rir automaticamente aumenta a nossa vibração. O riso é um subproduto de uma vibração elevada. Quando liberamos a energia positiva, busque a felicidade. Busque coisas que te façam contente. Priorize o seu bem-estar. Não se permita ter pensamentos negativos. E caso eles sujam, procure sentir-se melhor. Aumentar a sua frequência não é difícil. É só sintonizar as suas emoções e ter real comprometimento com a sua própria felicidade. Suas emoções são indicador da sua frequência vibracional. Quanto melhor você se sentir, mais elevada vai estar a sua vibração. É simples assim. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo. Emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder para identificar as suas crenças limitantes e se libertar de todas elas. Criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. A gente não nasce sabendo essas coisas. Tem que estudar. E aí o seu conhecimento vai fazendo parte de você, do seu corpo, de cada pedacinho do seu ser. Você pode perder tudo, menos aquilo que você aprendeu. Mas é claro que também não adianta só estudar. Você precisa se organizar internamente para colocar o seu conhecimento em prática. E ter resultados reais. Então a partir dessa organização interna é possível criar novas realidades. Já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quiser. Você pode ativar o conhecimento que já existe dentro de você. E ele é o seu poder. E eu posso te ajudar com isso. Te repassando o conhecimento que eu já tenho. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar. Medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Mas é preciso se atentar a um detalhe muito importante. Não adianta querer algo de maneira consciente. Se o seu inconsciente está o tempo todo trabalhando contra. Os seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios. Que na maioria das vezes você carrega sem saber. Eles acabam bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu inconsciente. Para que tudo que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente. Despertando todo o poder que já existe dentro de você. O seu lugar é comigo. No treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali você vai ter tudo para que você consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente. E construir um projeto de vida alinhado com os seus valores. Para materializar todas as suas metas. Será uma honra ter você no meu time de vencedores. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até!